Eu sou Alberto Andrade Albano Freire Andrade Eu 109 E ele 107 Olha, os dois juntos são 216 anos Vivemos sempre juntos Foi sempre bem, damos sempre bem Sempre amigos, um dos outros Eu queria discutir, né? Eu queria discutir Amigos, eu sempre amigos A comer com... não desagerado Não apalhar bobedeiras Portar-se bem Quando eu decidi esses anos todos Pede-se a Deus para continuar Para a gente continuar mais há algum tempo Já cheguei aos cento Cento e sete Em mais de setenta meses Mas o galo foi saber Essa coisa vai até hoje Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!